Quando a gente começa a tratar um paciente com dor crônica, o mesmo paciente tem dor frequente, ainda não caracterizada como dor crônica, a gente precisa saber bem como é essa dor do paciente, uma boa caracterização da dor dele, até pra gente ter o melhor tratamento e ter o melhor resultado. E a gente tem alguns artifícios que a gente pode utilizar no consultório sobre isso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Olimpio Chacon, sou médico da dor. Bem, quando o paciente procura a gente no consultório e tem dor, quer tratar aquela dor, é uma dor muito prolongada, a gente tem que saber caracterizar bem essa dor do paciente. A gente tem alguns mecanismos muito bem estabelecidos pra caracterização da dor, certo? Com umas perguntas chaves. Mas não precisa ser somente naquele dia aquela dor do paciente. Pra gente ter um bom tratamento do paciente e um resultado muito efetivo, a gente tem que saber como essa dor se comporta no decorrer do tempo. Por quê? Porque aí eu posso distribuir melhor a medicação no decorrer do tempo do paciente, no decorrer do dia. Ou saber mesmo como essa medicação deve ser distribuída pelas atividades do paciente. Porque a gente sabe que dor diminui a funcionalidade, limita o paciente a fazer determinadas coisas. É sobre isso que é o Diário da Dor. O Diário da Dor, que a gente um pouco mais velho já vai conhecer bem, mas quem é muito novo não sabe muito bem o que é o Diário. Mas é você fazer um relato, uma descrição de como é aquela dor pra você, como ela se comporta. Começando por algumas coisas. Primeiro de tudo, o dia e a hora que começou a dor. Bem, se eu sei o dia, a hora é ser um período noturno, matinal, despertino. Se eu tava fazendo alguma coisa, se alguma atividade minha, ou algum estresse emocional fez aquela dor piorar ou aparecer, certo? Além disso, como é que eu vou classificar aquela dor? Posso ser forte, moderada, fraca. Ou posso dar uma nota de 0 a 10. Sendo 0 sem dor e 10 é uma dor insuportável. E daí eu sei qual foi o nível de intensidade dessa dor associada com aquilo. Outra coisa que a gente deve caracterizar bem é o que ajudou a aliviar a dor. Se foi uma medicação, se foi uma massagem, se foi uma ida ao fisioterapeuta, se foi um exercício de respiração ou meditação, pra saber se eu preciso realmente aumentar o nível de medicação, se eu preciso mudar, se eu preciso ajustar o horário. Como é que eu vou fazer isso com esse paciente? Além disso, saber o quanto a dor limitou você ou mudou o seu humor. Será que a dor deixou você de ir pra academia? Ou você ficou limitado a trabalhar em casa ou não conseguiu trabalhar? Ou você ficou muito mal-humorado? Porque a gente sabe que a dor se transforma no humor das pessoas. E geralmente para um humor mais negativo. Então a gente tem que saber tudo isso. As principais características da dor do paciente. Como ela se comporta no dia a dia, no decorrer do tempo. Para quê? Pra gente ter um melhor tratamento. E também um melhor resultado pro nosso paciente. Aqui a gente vai ter um exemplo de um diário da dor. Vou começar, olha, data e hora da dor. Quando foi que aquilo aconteceu? Descrever a dor do paciente. Era uma dor em queimação? Era uma dor em agulhada? Uma dor em pontada? Começou na região do braço? Começou na região lombar? Começou na região abdominal? Como é que você vai descrever a sua dor? Vou pedir pra você atribuir uma nota à dor. Ou dizer se era forte, moderada ou fraca, leve. O que acasunou a dor ou a fez a piorar? Certo? Então isso aí é pra você relatar o que fez a dor acontecer. E o que ajudou a aliviar? Foi uma medicação? Foi um exercício? Uma massagem? Foi uma meditação? Uma respiração? E o que você deixou de fazer por causa da dor e do seu humor? E um comentário a mais se você quiser fazer. Através de área de uma consulta e outra a gente pode ver e ajustar essa medicação. As consultas podem ser a dependência da intensidade da dor ou da doença, uma frequência menor ou mais alargada e também ajustar a medicação a partir disso aí.